Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero falar sobre pedra na vesícula. Tem que fazer cirurgia ou tem como você tratar sem operar? Antes de mais nada eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal. Clique em algum local do vídeo ou embaixo onde diz inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho e se você clicar você vai receber avisos em primeira mão que nós estamos com posts e com publicações atualizadas. Se você quiser nos dar um like, um ok, ajudará bastante também. E fiquem à vontade para poder compartilhar esses vídeos. Tem um ícone que você clicar e dizer compartilhar. Compartilhe em grupo de WhatsApp, compartilhe em Facebook. Você tem toda a liberdade de poder compartilhar os nossos vídeos. Como eu sempre digo, nós não somos patrocinados por indústria farmacêutica, não somos patrocinados por nenhuma marca, por nenhum medicamento. Nós não vendemos curso, nós não vendemos camiseta, não vendemos medicamento nenhum. O nosso objetivo é apenas um. É levar informação atualizada, informação especializada, de qualidade, de forma totalmente gratuita. E é com o teu auxílio, com os teus compartilhamentos, com as teus comunicações, com os teus parentes e familiares em relação aos nossos vídeos, que nós conseguimos alcançar um público enorme. Pessoas que não têm condições de chegar no especialista, não têm condições financeiras, outras que não têm especialista na sua cidade. Então nós podemos muitas vezes ajudar e até mesmo salvar vidas com orientações. Eu sempre digo, a orientação liberta. A orientação faz com que você abra os teus olhos e evite que outras pessoas venham te passar informações equivocadas. Ok? Então inscreva-se em nosso canal e compartilhe nossos vídeos. Apenas uma atitude de curiosidade, todo coloproctologista, como é o meu caso, especialista das doenças da parte intestinal e do reto, para poder ser coloproctologista, o pré-requisito é que você seja cirurgião geral ou cirurgião do aparelho digestivo. Ok? Que operou vesícula, operou pâncreas, operou estômago, né? Fez cirurgias variadas da toda a parte digestiva, do esôfago, né? Então eu tenho muita experiência no que eu vou falar em relação à pedra na vesícula. Ou o nome técnico chama-se colelitíase. Ok? Até hoje muitos pacientes me procuram para pegar opiniões sobre pedra na vesícula. Faz mais ou menos uns 20 e poucos anos que eu não opero mais pedra na vesícula, colelitíase. Eu encaminho para algum cirurgião geral do aparelho digestivo de minha confiança. Porém, obviamente, eu tenho conhecimento vasto, extenso, até de inúmeras, centenas de cirurgias que eu já fiz na minha vida em relação à pedra na vesícula. E por que é que me veio esse desejo de falar sobre esse assunto? Pedra na vesícula tem que operar? Ou dá para você tratar com remédio, com chás, para dissolver essa pedra? Para fazer essa pedra desaparecer? Porque nessas últimas semanas tem muitos pacientes vindo com receitas até mesmo de médicos, nutricionistas, orientações de redes sociais com chás. Por exemplo, o mais conhecido, óleo de rícino. Uma dose mais ou menos de 25 ml de noite ao deitar. Açafrão da Índia, chá de dente de leão, que eu não conheci, eu tive que pesquisar. Chá da casca do abacaxi, ou tinturas para pedra na vesícula. É bem assim que é chamado. Essas tinturas são extratos que são retirados de plantas medicinais, tipo absinto, beladona, camomila, valeriana, que geralmente é feita em gotas. Tudo com o objetivo de você tomar para desfazer, dissolver ou eliminar a pedra na vesícula. E também essa semana chegou um paciente com uma pressão de um médico, médico com CRM, de uma outra cidade, prescrita uma indicação chamada Ursacol, junto com remédio para baixar colesterol. Porque ele explicou que as pedras na vesícula, a maior parte delas é a aglomeração de moléculas de gordura, de colesterol. Então você, usando esses dois medicamentos, você conseguirá dissolver a pedra na vesícula. Apenas um adendo. Você sabe, o objetivo não é esse do vídeo. Pedra na vesícula, que é a colelitíase. Se não tratar de forma correta, o que pode acontecer? Pode inflamar a tua vesícula, causar colecistite. O que quer dizer isso aqui? É uma dor muito intensa no lado direito do abdômen e da barriga, embaixo da costela, do rebordo costal direito, dá náuseas, dá vômitos. Tem pessoas que ficam inapetentes, não tem fome nenhuma, outras dão uma febre, uma febrícula quando está inflamada a vesícula. Porque o cálculo tenta sair, obstrui no canal da sede chamado ducto cístico e causa essa dor, porque a vesícula armazena a bile que é produzida no fígado e ela se esvazia quando nós nos alimentamos, correto? Outras pessoas que acabam não tratando, esse cálculo da vesícula pode sair pelo ducto cístico e trancar num canal chamado colédoco, que é uma comunicação do ducto cístico com os canais que saem do fígado, chamado ducto hepático, ok? E se acontecer ali, vai obstruir a saída da bile. A pessoa vai ficar amarela, chamado ectérica. A pessoa vai ter uma dor muito intensa, pode ter febre e ter um caso gravíssimo chamado colangite, que é uma infecção grave dos canais biliares, né? Das vias biliares. E isso aí tem que acontecer uma desobstrução, porque a bile não tem para onde sair. Isso que tem até risco de vida. E também pessoas que têm cálculos na vesícula, cálculos pequenos, que podem sair pelo ducto cístico, ir até o pâncreas, bater no pâncreas, porque na saída tem o pâncreas ali, e tem que causar pancreatite, que é uma sintomatologia muito grave. Então, você tem que tratar a pedra na vesícula. Independente se ela for uma pedra do tamanho de uma bola de golfe, que não tem como sair da vesícula, porque o canal é pequenininho, ou se for múltiplos e microcálculos na vesícula. Então, primeira decisão do vídeo. Cálculo na vesícula. Qual a elitíase? Você tem que tratar de uma forma ou de outra, e obviamente que nós vamos dizer qual a forma correta. Então, respondendo a dúvida do nosso vídeo. Vesícula tem que operar? Ou tem como você usar remédios, chás, substâncias para dissolver ela? Pessoal, vesícula se trata com cirurgia. Você tem que retirar a vesícula e os cálculos. Muitas pessoas perguntam, doutor, tem como abrir a vesícula e tirar suas pedras? Não. Sai toda a vesícula. Se você deixa a vesícula, os cálculos se refazem. Existem alguns raros relatos de que usando essas medicações, dissolve o cálculo, desfaz o cálculo, elimina o cálculo. Mas, na verdade, isso aí não tem comprovação científica nenhuma. E o que tem enxego muito às minhas mãos são pessoas com crises de pancreatite, obstrução de viabilidade, que é a colédocolitias, quer dizer, o cálculo no colédoco, tendo colangite, ectérica, porque já estão sendo orientadas para usar essas substâncias que vai dissolver o cálculo na vesícula. Então, você não vá atrás. Você que tem pedra na vesícula, procure um cirurgião geral ou um cirurgião do aparelho digestivo. É uma cirurgia rápida, simples, feita em mãos experientes. Você faz de manhã, tem alta tardinha, ou você faz à tarde, tem alta no outro dia. Então, não fique com conversinha e com substância para aquilo, para desfazer pedra na vesícula. Você tem que operar. Eu sei que tem pacientes que vão chegar, vão escrever no comentário, mas doutor, eu usei medicamento e desfiz, desapareci a pedra na vesícula. Isso são relatos raros. Nós nunca podemos tratar a população com exceções da regra. Nós temos que tratar com que a ciência nos orienta para evitar muitas complicações e até mesmo risco de vida. Pancreatite é algo grave. Colangite é algo grave. Existem qual esses títulos que são graves que podem ter até o rompimento da vesícula, eliminar toda essa bilha para a parte do peritônio, da barriga, chamado bilioma. Então, é algo grave. Não brinque com pedra na vesícula. É algo fácil e rápido de resolver. Mas não se trata com chá, com substância e nem com remédio e com medicação. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal, compartilhe esses vídeos e vamos levar para todo esse Brasil, esse mundão, informações aqui do nosso canal chamado Planeta Testino para todo mundo, de forma gratuita. Obrigado por estar conosco e até o próximo vídeo.